A Petrobras anunciou uma mudança na política de preço há 10 dias, quando os valores dos combustíveis passaram a não ser mais regulados pelo mercado internacional. Sem a paridade de importação, a estatal logo informou a redução de 40 centavos no litro da gasolina. Com as alterações, alguns postos já tiveram reduções de mais de 40 centavos nas bombas aqui no município de Sorriso. Entretanto, levou alguns dias para o valor ser repassado aos consumidores. Isso trouxe uma questão. Você sabe por que acontece atraso no repasse aos postos de combustíveis? Quando há as alterações de preços na Petrobras, as alterações não são imediatas? É o que muita gente acredita, como o seu Daniel, que é motorista e abastece com frequência. Para ele, as alterações eram instantâneas, o que não é verdade. Você acha que diminuiu aqui ao mesmo tempo? Seria para diminuir, porque diminuir lá, automaticamente tinha que ser repassado. Segundo o PROCON, a variação de preços depende de alguns fatores. O principal é quanto ao intermediador. A distribuidora é quem oferece o combustível aos postos e é justamente ela que faz os repassos de novos preços. Para que o cidadão veja a diminuição do preço, a necessidade que o posto de combustível faça aquisição já com essa diminuição. Do contrário, ele vai manter os preços do estoque antigo. Então, a partir do momento que ele fizer a aquisição desse novo loto de combustível lá na distribuidora ou na refinaria, ele já é obrigado a fazer o repasse para o consumidor nesse momento. Para ser mais claro, o empresário deve ficar atento à questão da nota fiscal. Se o preço veio mais barato, repassa o valor mais barato. Se veio mais caro, repassa o mais caro. Exatamente. Se ele comprou com o preço já reajustado para baixo, ele vai repassar isso para o consumidor. Ele é obrigado a repassar. Se ele comprou com o valor mais caro, obviamente ele vai repassar esse valor também para o consumidor no momento oportuno. Isso explica o porquê os reajustes às vezes demoram ao chegar no posto de combustíveis que você costuma abastecer. Esse intervalo depende também do quanto de estoque o posto ainda possui, de combustível comprado pelo antigo valor. Você tem um tempo, você tem um delay aí entre a compra de um novo estoque e a venda daquele estoque antigo. Então, justamente por isso você tem essa demora que às vezes o cidadão fica indignado que baixou lá, houve uma notícia de que houve a diminuição do preço do combustível, mas na bomba ainda não aconteceu. Como que o consumidor pode ter acesso de uma forma mais transparente para ver se ele está pagando certo? Olha, os sites da ANP trazem algumas informações em relação a preço. Ele pode também, na própria bomba, observar na sua nota fiscal quanto ele está pagando, fazer um comparativo com aquilo que ele já vinha pagando anteriormente. E se ele ainda assim se achar ofendido, ele pode fazer uma denúncia no PROCON. O PROCON vai com a fiscalização e vai fazer esse levantamento para ele. Entendeu agora, Daniel, como funciona e por que atrasa um pouquinho os repasses nas alterações de preços da Petrobras? Você acha justo? Ah, eu acho, né? À vez ele comprou uma quantidade, pagou um preço, ele tem que ter a margem dele, né? A partir do momento que ele compra mais barato, aí seria... Se ele tem bastante estoque, né? Então ele tem que, a partir da compra que ele fez mais barato, ele vai vender mais barato.